Você nem ligou pra mim Passei horas no espelho, estou de branco desde manhã E ela nem ligou pra mim Você nem ligou pra mim Ela nem olhou pra mim A minha bola tá bem devagar, velho, né? E ela nem quis nada comigo Ela me jogou na lada Passei horas no espelho Contei perfume e tudo mais, né? Bebo, 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 bebo Pra ser a esperança, pra ser a esperança Com que ele me enganou Serei o dia inteiro, tomei até banho de cheiro Para ser um sonhador Meu divina, eu florei O coração de alegria Vim pra lá esquivando-me Chega perto de uma princesa Colomada de beleza E nem sequer olhou pra mim Chega perto de uma princesa Tava linda de beleza E nem sequer olhou pra mim Ela nem olhou pra mim Ela nem ligou pra mim Passei horas no espelho Me arrompeu E nem sequer olhou pra mim E nem sequer olhou pra mim E nem sequer olhou pra mim E bem que viu, bem que via Sabia, sabia já A lua sonhou pro sol A chuva abençoou O vento diz O vento diz Ela é feliz Maravilha 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 Ele tomou um banho De água fresca No lindo lago Do amor Maravilha 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 Sou criança dos seus braços, chorando de alegria Rosa dos peitos, me carrega da magia Sou criança dos seus braços, chorando de alegria No esforo da moiada, a ponteira do rato Os meus olhos pirilandos, vida de santo ar A escuridão do som, meio noite clara chegará Alegria e liberdade com certeza haverá Vida de vida, virada, vida de paz E acordar a ponteira da palma da minha mão Viva Maria, pulida de Lampião Vivo, vindo, correi, magenta de capitão Lampião, flecha de coro, flores, heróis do sertão Contra a força que sufoca, que oprime a multidão Traça forte, mão armada, quem não tem vez arrasar E canta o povo O velho e o novo Veio um bando de heróis, a gritar em profissão Ei, Lampião, Maria bonita, paixão 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 E vamos forrózar, vamos forrófiar Brincando na brincadeira, forrózando a noite inteira Com a raiada que a vontade Eu sou o salvador, São João já chegou Desceu um balão Eu sinto muita animação, eu sinto uma ilusão A bugueira da paixão do coração, meu amor Senhor do bom fim, só vai cá só pra mim Santo Antônio falou São João recomem, a mansão da cisma de ouro A paciência começa e só vai terminar no fim Anariei! 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 Música Mas quem mandou o chapoteiro vira embora E quem guardou essas abumas na sacola E quem mandou apagar o lambião Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais forró nesse salão Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais forró no São João Tem grande caminho, ferro e água, tem que ter santo Muita gente dando volta no salão Corra bonito, tem fogueira, fumaceira, cacaceira, bebedeira Muita animação E de repente o São Bandeiro foi embora E ninguém sabe por que foi que ele fugiu Pegou o peito e se montou na cabriola Deu a volta, foi embora e ninguém nunca mais lembrou Pegou o peito e se montou na cabriola Deu a volta, foi embora e ninguém nunca mais lembrou Quem mandou o chapoteiro vira embora Quem guardou as abumas na sacola E quem mandou apagar o lambião Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais forró nesse salão Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais forró no São João Uh-oh! Uh-oh! Amém. 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 Tudo que eu quero dessa vida além de casa e comida é alguém para amar. Amém. 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 Aí sim, aqui é paixão, aqui não, não existe outra Minha vida só existe com você no coração Minha vida inteira desabando e você me dapurando, suportando o meu livro Eu me lamentando dessa mágoa como um rio que deságua na represa do querer O tempo carregando nossa história, nossa vida, nossa glória, nesse eterno padecer Quem te importaria dessa coisa normal e que se deixa vegetar pra não sofrer Não quero não saber da minha filha, que hoje é quem dá sírio me fazer Deixa pra sentar meu coração, pra ver se ainda gosto de você Deixa pra sentar meu coração, pra ver se ainda gosto de você Ei! E aí Se inscreva. 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 E... E... Se inscreva. 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 Minha vida é um romance de tristeza e ilusão Parece que o destino foi quem me fez traição Quando eu contar minha vida, minha esperança perdida Dói em qualquer coração Já amei, já fui amado, já vivi bem satisfeito Já gozei a minha infância e já virei grande prover Desfrutei a mocidade, nunca vencei pra saudade Vim me amorar no meu peito Uma noite de santo atônimo, dançando o salão Encontrei com uma loirinha Me convidei pra dançar, senti um barco brotar dentro do meu coração Eu perguntei a garota se ela era comprometida Ela então me respondeu, nunca dei nem fui querida Concebei essa amizade que vem trazendo saudade pro resto de minha vida Um dia eu fui avisado que a garota adoecer Fui urgente a casa dela saber o que ia acontecer Nessa hora da prisão Tava com o lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse, não tem nada, pra mim não resta mais cura Vou viver num outro mundo, acabou toda a cantura Se despediu de seus pais, dando adeus pra nunca mais Nessa hora de amargura Com mim que eu guardei um lenço e recebem na mão dela Roxo da cor da saudade, corda de letra amarela É de toda esperança, hoje só resta lembrança Do amor que eu tinha era As letras do nome dela são N, A, I, T Nunca mais tive alegria depois que ela partiu Quando eu de mágoa chorava O meu pranto eu enxugava No lenço que ela me deu Quando eu de mágoa chorava O meu pranto eu enxugava No lenço que ela me deu O meu pranto eu enxugava É você, morena linda, que me mata de paixão Pé perto ou sedentos Fechou meu sentimento e arranhou meu coração Teu sorriso me prorroga Quando você se maloca numa bela posição Esse teu jeito atraente, esse olhar agateado Os lábios da cor de mel, esse corpo bronzeado Fazer o cantado em palminho, mexendo com meu juízo Feliz e apaixonado Oh, paixão na minha vida, razão do meu bem ter Se eu errar, você perdoa que eu já perdoei você Enquanto existe perdão, jamais o meu coração vai fazer o teu sofrer Aqui termina a tolada, espero resposta sua Se você não responder, eu vou perguntar na lua Todas as duas são bonitas Na lua a gente acredita, falta a candidata sua Obrigado, obrigado, valeu, obrigado, valeu, obrigado Mamãe eu já vou, mamãe eu vou Já abro a peste da vaquejada Mamãe eu vou já Acho bonito ver o cabo abondicado Com remassada, beicado sem deixar o boi fugir Vale sorrindo como um boi preso na mão Mamãe eu já vou, mamãe eu vou Já abro a peste da vaquejada Mamãe eu vou já Mamãe eu já vou, mamãe eu vou Já abro a peste da vaquejada Mamãe eu vou já Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, porque já tô bem animado Tchau